Oi, pessoal! Mais uma gravação, mais uma entrevistada ilustre. Eu estou aqui com a Silvia Mazulo, que é uma atriz com uma carreira e muitos anos de experiência que ela vai compartilhar um pouco hoje aqui no nosso canal sobre como a gente agora precisa se adaptar a esse novo desafio de conectar as pessoas sem que a gente tenha para isso essa capacidade de estar junto, de estar perto. Então, diz um oi aí, Silvia. Olá, boa tarde, Rodrigo. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu estou muito feliz de poder participar. Obrigado pela sua presença, Silvia. Antes da gente continuar, pessoal, só pedindo para vocês curtirem o vídeo, assinar esse canal, compartilhar com o pessoal, quem você achar que merece ver esse conteúdo de altíssima qualidade e dar uma olhadinha aqui nos comentários do vídeo sobre esse grupo de colaboração virtual que a gente está montando entre empresários, entre profissionais liberais e mais informações você vê aí embaixo. Então, vamos à entrevista. Então, Silvia, essa é a grande questão que tem me chamado a atenção aí há alguns dias, que é o que a arte cênica pode nos oferecer com a sua história milenar e as suas técnicas milenares que tanto influenciaram a civilização a chegar no ponto que a gente está hoje, que foram base para tantas coisas importantes na nossa sociedade, para avanços políticos e tudo mais. O que ela poderia nos oferecer num momento onde se extingue uma base, uma plataforma que foi a nossa base histórica de se conectar? Antes existia o palco, existia o teatro como interface, mas existia com isso também uma capacidade de você afetar emocionalmente as outras pessoas que a internet e esse tipo de conexão digital subtrai bastante. Eu diria que pelo menos uns 80% ou 90% da nossa capacidade de se emocionar ou de transmitir empatia fica comprometida com isso. E aí essa questão passa a ser de fundamental importância, porque a gente precisa gerar essa conexão para conseguir criar confiança, construir laços e poder voltar de alguma forma sobreviver, garantir o nosso sustento, fazer negócios, mesmo sem ter o meio físico como conexão. Então, o que você acha, Silvia? Aí eu vejo assim, como você disse, o teatro ele é essencialmente presença. E presença física, não é? Então agora a gente vai, todo mundo vai ter que pensar, vai ter que se reinventar dentro disso. Como você vai criar a potência da presença física no meio virtual? Eu acho que o teatro, ele traz uma coisa muito importante. A primeira coisa que é você se abrir para o novo. Porque o teatro, ele está sempre querendo coisas novas. Ele está sempre buscando se colocar no lugar do outro e sentir novas experiências. Então isso eu acho que já é uma base para você conseguir um contato, ainda que seja virtual, né? Porque quando você está realmente para o outro, você está presente, você está aberto de novo, você tem menos dificuldade de buscar e de experimentar. Então eu acho que isso é uma base, né? O que nos traz, porque nós temos uma história, né? O teatro, assim, o teatro, você não pode, não tem edição no teatro, né? Você tem que improvisar. Você tem o espectador te abençoando, sente o cheiro do ator. Como é que a gente vai poder reproduzir isso? Eu acredito que é essa com a nossa força de presença. Quando você está realmente para o outro, realmente interessado no outro. Então eu acho que isso é um treino que a gente faz, ele pode ser feito virtualmente, né? E vai dar um ganho para a gente poder experimentar essas novas. Entendi. Então você acredita que de alguma forma a gente tem como amplificar a nossa capacidade individual de presença, né? Nossa energia, a gente tem como potencializar, escalar essa energia para compensar o que a distância, o que a mídia subtrai de conexão entre as pessoas, né? Sim, eu acho que a gente pode criar campos de presença. Você pode imaginar, você pode tentar sentir a presença do outro, né? Como eu posso poder sentir a sua presença aqui comigo, né? E isso é um ganho para mim. Isso me traz até, como eu vou dizer, sensações também físicas, não é? Eu posso criar na minha imaginação a sensação de outro estar lá presente. Por que eu acho isso necessário? Porque o ser humano precisa disso. A gente é essencialmente sinestésico. As pessoas com quem eu tenho conversado virtualmente, todas estão enlouquecidas querendo um encontro. Ai, que vontade de te abraçar. Ai, que vontade de beijar não sei quem. Ai, que vontade de ver pessoalmente. Então isso a gente vai ter, de alguma forma. E o teatro, ele te traz isso, né? Essa questão de você imaginar, de você criar esse campo onde você pode sentir as pessoas mais próximas. É assim que eu vejo. Porque pra mim também é muito melhor. Eu sou de uma geração que mesmo no teatro mais formal, nós não tínhamos nem outras mídias. Porque hoje no teatro você usa o audiovisual, você usa a projeção, você tem outros recursos, né? Na escola que eu fiz e que na minha geração fez, era o ator e o auditório. E pronto. E isso era o teatro. Eu ainda acredito nisso. Isso é o teatro. Mas eu acho que as outras coisas vêm e vão agregar. A gente não... Assim, o teatro não vai morrer. Como o rádio não morreu. Como o cinema não morreu. Não é? Elas vão agregar. A gente vai descobrir isso juntos. Porque é uma coisa muito nova. Muito nova. Bom, então você acha que a gente poderia dizer que a gente, nesse momento, está tendo essa experiência de perder esse canal tradicional, né? O primeiro canal que a gente conhece de conexão com as pessoas desde que nasce, né? Esse contato físico, né? É o corpo a corpo, vamos chamar. E a gente, ao mesmo tempo que está nesse momento, assim, sem essa possibilidade, né? Com essa possibilidade em suspenso, a gente está ganhando também uma amplificação das nossas possibilidades de conexão, no sentido de que agora eu posso estar conectado com pessoas de outros lugares muito distantes. Eu posso estar conectado com várias pessoas, né? A gente vê, assim, nos grupos de WhatsApp, por exemplo, como que existe uma troca, existe uma conexão, né? Às vezes a gente pensa numa pessoa, ela já mandou a mensagem pra gente, né? E aí, nossa, acabei de pensar em você, né? Essa coisa que existe também, né? Tem gente que explica isso com a física quântica, por exemplo, mas... Então, a gente está nesse momento vendo uma troca dessas possibilidades de conexão, né? De trabalho, de integração. E aí, de uma certa forma, a gente nunca foi tão ilimitado nesse sentido, né, Silvia? Porque, realmente, agora a gente pode estar em qualquer lugar do mundo, né? A gente... A vida real, a vida real, né? Aham, é. É o teatro da vida real, né? Que não para. Então, assim, a gente pode estar em qualquer lugar do mundo, né? É quase uma coisa, assim, a gente é como se estivesse tendo uma simulação de ser... De ter a telepatia ou holograma, né? É como se, bom, a gente já viu aí agora parlamentos no mundo, até inclusive brasileiro, que estão votando coisas, estão processando decisões, né? Se reunindo por videoconferência. Programas de televisão que antes eram gravados num estúdio, né? Tradicionais, tipo Roda Viva, em que um convidado agora não vem mais o convidado, eles trazem uma TV, põem lá no meio do cenário e aí fica aquela TV lá. Então, a TV veio para a TV, né? E aí, ou seja, isso é realmente uma visão do futuro, né? Onde a gente está cada vez mais ilimitado, né? A nossa... A gente não está preso mais ao meio físico, né? E a limitação física que esse meio físico impõe, que é rígida, né? Enfim, não pode dois corpos estar no mesmo tempo, no mesmo lugar ao mesmo tempo. Uma pessoa não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. E aí, com a internet, agora pode, né? Ou seja, na mesma telinha, estamos eu e você aparecendo, né? E ao mesmo tempo eu posso estar aqui, enquanto eu estou ainda conectado, chamando um pessoal, ó, aparece aqui online, estou com uma galera. Então, a gente talvez nunca esteve tão, de certa forma, transcendido, né? Transcendente das barreiras físicas, né? Mas, ao mesmo tempo, isso tira um pouco dessa energia, dessa conexão, né? E aí, seria, na sua análise, o que a gente está vendo é que, para compensar isso, o indivíduo precisa pôr mais intensidade na presença dele, né? O que eu vejo é o seguinte, eu não sinto como perda. Nós estamos tendo uma perda, esse contato presencial, ele é temporário, né? É triste, isso vai demorar para passar, mas isso vai passar. E nós estamos, no teatro, a gente tem um exercício chamado laboratório. Eu acho que nós estamos mergulhados no laboratório, porque esse perigo, ele está servindo para a gente, primeiro, valorizar, né, o encontro presencial, porque a gente está sentindo falta. Então, a gente sabe que isso é um valor para nós. Então, eu tenho conversado com alguns artistas, será que vai existir teatro depois disso, né? Quando as pessoas descobriram esse encontro virtual? Eu acho que claro que vai existir, porque a gente está valorizando, a gente sabe qual é o valor disso. Por outro lado, como você está falando, nós estamos com um mar de possibilidades. Agora, para a gente testar, e a gente só vai saber, né, qual a qualidade, como é que mudou a nossa relação efetivamente, daqui a um tempo, né, como você estava falando, da votação. Qual é o impacto que isso teve na votação, ou qual é o impacto que isso tem numa entrevista, quando a pessoa está presencialmente junto com as outras pessoas, ou quando isso é feito. E a gente não sabe isso. A gente está experimentando. Isso é ótimo. Embora estejamos num período difícil, por outro lado, é um período muito rico. E a gente tem tudo para experimentar. E temos até tempo para experimentar. Porque estamos em casa. É, é. E isso era uma reclamação de todos nós. Não ter tempo, né? Agora ninguém tem mais essa discussão. Agora temos. Alguma coisa que me preocupa é se esse boom de possibilidades virtuais, isso não vai aprofundar também a divisão social. Porque existem muitas pessoas que ainda não têm acesso. E se a gente começar a ter muito mais acesso e tudo fica muito mais por meio virtual, como ficarão essas pessoas que não têm esse acesso? Por exemplo, a educação, né? Sim. A educação primária é por meio virtual. Isso já existe. A educação à distância existe. Mas tem algumas propostas, né? De que a educação primária, a educação pública, seja virtual. Mas o Brasil é imenso e nós temos pessoas que não têm saneamento básico. Ok. Nós temos pessoas que não têm uso elétrico. E como, se, será que isso vai aprofundar? Então, eu acho que cabe a nós que temos o acesso, que estamos no laboratório, pesquisar formas de contato, né? Pra gente valorizar e trazer essas questões. Como que está na nossa mão. Porque nós somos privilegiados. Nós temos os dois. Então, a gente tem que pegar esse tempo que estamos, não digo parados, mas confinados, pra gente experimentar muita coisa. E depois levar isso pra sociedade. Levar isso pras pessoas pra melhorar a vida das pessoas. Eu acho que vamos sair mais fortes. Vamos sair melhores. Eu tenho essa esperança. Eu tenho essa esperança. Sem dúvida nenhuma, é um evento que está sendo muito educativo, né? Em vários sentidos. E você mencionou a coisa do... Qual seria o resultado, né? A diferença do resultado dessas votações. Eu acho que isso é uma questão. Seria, talvez, a primeira pra gente começar a interpretar, né? Sobre as consequências políticas desse momento, né? Eu acho que nunca a gente foi tão chamado a tomar as decisões em conjunto, né? A gente está vendo aí como que os governos dos estados estão saindo, vamos dizer assim, estão assumindo um protagonismo quando o governo federal parece meio sem saber o que fazer. A gente vê municípios assumindo protagonismo quando o estado não está sabendo o que fazer. Então, assim, existe uma inversão da hierarquia, né? A gente está vendo aí as famílias, as ruas, os bairros se conectarem mais, né? Então, as pessoas consumindo mais de quem é um produtor local ou, enfim, recorrendo a esse tipo de presença mais local, né? Outra coisa que eu me pergunto, assim, com esse tipo de transformação política, né? Por muito tempo, houve a coisa da democracia participativa ou representativa, né? Onde nós votamos pessoas para ir para um outro lugar onde elas votam as ideias, né? Então, por que existia isso? Por uma questão realmente de distância física, né? Então, num país grande, que não precisa ser do tamanho do Brasil, pode ser do tamanho da França, da Alemanha, Dinamarca, pode ser um país pequenininho, mas realmente não dá para todo mundo estar acompanhando as decisões que estão acontecendo e tal. Então, existe essa instituição da representação política, né? E aí, nesse momento, já que o parlamento está se reunindo virtualmente, então, né, podemos, todos nós estarmos no parlamento? Todos nós podemos, né, participar. Eu estou animada com esses novos contatos. Por exemplo, eu contava coisa na área pessoal. Eu nunca tinha conhecido uma pessoa primeiro virtualmente. Nunca conhecia uma pessoa pelo meio virtual. Agora, eu já conheci, acho que umas quatro pessoas. E eu falei, nossa, como é estranho, né? Porque antes eu conhecia, aí a gente estava lá falando e tal, pelo meio virtual. Aí, eu fiquei pensando, qual vai ser a qualidade dessa relação? Porque já fui convidada para fóruns. Então, assim, isso é muito mais democrático, né? Por meio dessas pessoas que eu não conhecia, como você disse, né? Nós tínhamos a existência física e alguém nos representava. Agora, a gente pode acompanhar, no tempo real, tudo que acontece. Até, né, no parlamento. Então, isso é muito importante. Então, acho assim, eu volto a dizer, cabe a nós, nós temos que ficar experimentando e vendo quais são as melhores soluções disso. Porque tudo tem os meus lados. Isso pode ser a maravilha para a sociedade, que agora é muito mais participativa, muito mais democrática, ou isso pode até aprofundar uma diferença social que já existe, né? Então, nós é que temos que... Porque é um instrumento, tudo é ferramenta. Qualquer tecnologia é ferramenta. Então, nós vamos ver como a gente vai usar essa ferramenta. Com certeza. Eu acho que uma coisa importante que você mencionou é que, ao mesmo tempo que a gente agora tem a possibilidade de estar conectado com tudo, assim, com várias pessoas de um grupo, com vários grupos ao mesmo tempo, ou grupos de grupos, né? Ou seja, a gente está conectado com uma multidão, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, imagina aquela sala de aula onde existe um aluno que fica mais no cantinho, caladinho, né? Esse perfil de pessoa, ele é um perfil que a gente pode estar, possivelmente, esquecendo essas pessoas, e talvez nunca foi tão fácil para essas pessoas se isolarem e serem esquecidas. Então, esse, com certeza, é um paradoxo desse momento, né? Assim, quem tem essa presença nunca esteve tão conectado e tão acompanhado, né? E quem não tem ou não desenvolve isso nunca esteve tão desconectado, tão isolado. E aí, não me sinto ainda sequer apto a julgar o que é melhor, né? Porque, às vezes, você está hiperconectado, pode ser estressante, pode ser um peso, né? Ao mesmo tempo, hiperisolado, pode ser ótimo, né? Pode ser uma sua forma de se desintoxicar, pode ser uma forma de você encontrar uma sabedoria, uma coisa interior, se conectar com algo interior, mas pode ser também perigoso uma pessoa isolada, deprimida, que a gente, aí, agora, com esse processo epidêmico, a gente não sabe a saúde das pessoas, né? Então, isso, não sei quanto no Brasil existe preocupação com relação a isso, mas em países como o Japão, como o Reino Unido, são muitos os casos de idosos que morrem e a família só vem saber que eles morreram, tipo, semanas depois, porque alguém percebe que, bom, o senhor fulano, eu vim aqui todo dia sentar nesse banco, aí ele está aí duas semanas sem vir. Por quê? Porque é um idoso que mora sozinho, né? E que, enfim, nesse modo de vida, ele acaba sendo esquecido pelo sistema social, pela família, né? que, por sua vez, tem suas responsabilidades, suas obrigações, né? Pagar contas e toda aquela coisa. E, então, eu acho que esse paradoxo está nos colocando a lidar com problemas extremos, esses extremos, né? Desse problema de estar presente e estar ausente, né? E aí, você ia dizer alguma coisa? Não, isso que a gente vai ter que se fazer presente, não tem mais não que a gente, né? Eu vou ter que ligar mais para as pessoas, eu vou ter que fazer mais reuniões, né? Rituais, eu digo. Porque para você garantir que o outro está lá, né? Garantir que o outro está presente, que o outro está ouvindo, que o outro está bem. Porque é a nossa única ferramenta agora. Mas eu acho que, nesse sentido, isso vai aproximar as pessoas, né? Porque, assim, voltando ao teatro, né? O teatro, o olho no olho, ele é muito importante. Quando você está no palco e você está diante do público e você sabe quando o público está com você, né? E você traz isso para dentro de você. Vocês estão juntos. Ali quase não tem quem está assistindo e quem está encenando, mas tem algo acontecendo. tem uma terceira coisa que você está acontecendo, né? Como você não tem agora essa presença, para suplantar, você vai ter que estar mais vezes, né? Presente virtualmente na vida das pessoas. A gente vai ter que ir reproduzindo as tecnologias que temos, né? Com os idosos, com as crianças, você falou da pessoa tímida, mas também tem a criança ou adulto que mantém o tempo de atenção para ficar dez minutos diante de uma tela. Ele tem que ter alguém que vá para ele, que toque, toque, né? E nós vamos ter que aprender instrumentos, né? Que dê conta disso. E eu acho que a gente vai continuar essa pesquisa, né? Depois que ele passar, que a gente puder sair, enfim. Porque nada vai... Todo mundo está dizendo isso, mas eu acho bom me cruzar. Nada será como antes. O teatro não será como antes. A minha vida não será como antes. A sua não será como antes. Porque nós estamos diante de vários desafios sociais, econômicos, pessoais. E a gente vai buscar meio disso plantar. É, sem dúvida nenhuma, né? E eu acho que essa é a questão que ainda emerge no meio disso tudo, como as novas tecnologias, as novas mídias, os novos aplicativos que, num momento como esse, trazem para a gente que trabalha com a comunicação, principalmente esse tipo de comunicação digital, novos instrumentos, novas ferramentas. E também a obrigação de experimentar, né? Novas experimentações, novas... Mais laboratório, no fundo, né? Porque a gente está falando de uma mídia, né? E de uma forma de trabalhar e transmitir a mensagem que mudou muito rapidamente, se a gente pensar com o que aconteceu ao longo da história, né? Então, assim, o teatro foi como ele foi durante milênios, até que apareceu o cinema, né? E aí, como você falou agora há pouco, o cinema, quando apareceu, apareceu como cinema mudo. Daí vem o cinema com áudio. Daí vem o dia a TV, né? E aí foram décadas de cinema, décadas de TV, até chegar a internet. Mas ainda não chegou a internet que a gente está hoje, do celular. Ela começa com computador, né? O primeiro... Os computadores eram do tamanho de um teatro. nos anos 50, 60. E aí, hoje, eles viram... Cabem no nosso bolso, né? E aí, hoje, eles permitem que a gente tenha esse tipo de conexão ao vivo que a gente está tendo, mas também eles introduzem novas formas de empacotar a mensagem, né? Que eu acho, assim, isso é uma coisa bem radical que a gente está vivendo, né? De mídias, por exemplo, os stories, né? Nos aplicativos de comunicação, tipo Instagram, WhatsApp, Facebook, né? Twitter, todos hoje têm essa opção de você compartilhar uma imagem, uma fala de 15 segundos no seu perfil, né? Então, isso já é um novo degrau nessa evolução da mídia, né? E aí, agora, a gente está vendo também o boom de uma nova geração de aplicativos que usam o vídeo ainda de uma maneira mais radical, né? Tipo o TikTok, o Quai, que são aplicativos que agora estão trazendo um pouco da relação do vídeo, né? De mensagens curtas, com também algum tipo de game, de engajamento, né? Onde eu posto um vídeo fazendo uma gracinha e aí eu lanço esse desafio para que outras pessoas também façam e tal. E aí a gente está... Eu sinto que isso é, de certa forma, talvez a fronteira mais longa que o teatro já alcançou, né? Porque o teatro, ele parte muito dessa coisa do jogo cênico, né? De a gente conseguir fazer essas brincadeiras e criar ali uma mecânica de interação entre os atores, né? E aí, quando surge esse tipo de aplicativo novo, a gente traz esse jogo para uma amplitude que nunca alcançamos. É como se fosse um bilhão de pessoas num teatro, né? E sendo atores e plateia junto. Então, isso é o fruto, o quê? De cinco mil anos de evolução, ou muito mais, né? De evolução do teatro, mas onde antes existia uma arquitetura de pedra, de concreto, né? Para você conectar aquelas pessoas. Hoje a gente está na arquitetura das redes, né? Das redes de comunicação. Mas, vamos dizer assim, o princípio de engajamento e de conexão ainda existe. O jogo cênico ainda existe, né? E agora a gente está tendo acesso a essas novas mídias, essas novas formas de comunicação que revolucionam a nossa maneira de se comportar, né? Esses aplicativos que eu citei Alguns deles já têm casos de desafios que as pessoas fazem e que às vezes põem a vida em risco. Algumas coisas acontecem fatalidades, esse tipo de coisa. Então, eu acho assim... Aí agora a gente está sendo obrigada a lidar com questões muito complexas, né? Até onde vai esse jogo, né? Até onde esse teatro, que é uma brincadeira, não pode afetar de uma maneira irreversível a vida real das pessoas, né? E aí eu deixo uma pergunta, assim, para você. O que você está descobrindo ou o que você já conseguiu aplicar dessas tecnologias que estão surgindo? Que tipo de experiências que você tem feito? Como é que tem sido trabalhar com teatro sem estar mais no teatro? Como é que é? Entendi. É porque até agora a gente tem falado, né? Do teatro mais formal. Mas, na verdade, o teatro, ele já tem absorvido todas essas novas. O teatro pós-moderno, ele tem experiências incríveis, né? Que com vídeos ou com projeções ou com... Até com objetos. Tem peças, né? Que o ator está sendo dispensado. Isso para mim é uma discussão, né? Será que existe um teatro sem um ator? Mas, assim, onde existe o homem, existe o teatro. E isso nunca vai mudar. Porque é a alma humana. É o teatro que fala sobre a alma humana. O que eu tenho experienciado, né? Agora, nesse período, eu ainda faço uma reprodução do teatro filmado, vamos dizer assim. Não é? Eu estou ainda dando os primeiros passos, porque agora os meus desafios, por exemplo, é dar aula, né? Eu dou aula de teatro e tenho que dar aula para os meus alunos, mas agora de forma virtual. Então, eu estou partindo do básico, assim. Daquilo que eu sei, daquilo que eu acredito, né? Que é a presença, que é o contato. E a partir daí, eu estou fazendo alguns exercícios, alguns experimentos com vídeo, alguns experimentos mais com a presença virtual, mas num período pequeno, né? Eu estou tateando para ver como é que eu vou conseguir, como é que eu vou conseguir, né? Como é que eu comecei a nossa conversa, né? Garantir a potência da presença no meio, né? No meio virtual. Então, assim, eu estou dando, assim, os primeiros passos. Porque é o que eu te digo, né? As pessoas da minha geração têm um pouco de preguiça, na verdade, de testar coisas novas. Mas agora, não tem jeito. Agora é a hora, né? E eu me sinto aberta para isso. Eu sinto que já passou do tempo, eu devia ter feito isso antes, mas agora é algo que não tem mais volta, né? Eu tenho que continuar tendo. E eu só vou saber, como eu te digo, né? Eu só vou saber se isso está sendo satisfatório a partir dos meus alunos, as respostas que eles darão, né? A partir dos produtos que eu estou produzindo. Então, eu ainda não sei. Mas o que eu te digo é que eu estou achando muito interessante. Por isso que a gente é muita ferramenta. É como se eu abrisse uma caixa, assim, e tivesse ferramentas as mais variadas. E eu estou lá, a cada dia indo, e pegando uma, e perguntando para uma pessoa que já sabe utilizar, ou então testando, mesmo sem saber para que aquilo serve, não é? Porque eu tenho esse tempo, né? Porque a gente está tendo esse tempo para isso. E eu estou, principalmente, acho que o mais importante é estar aberto para isso. É estar feliz com isso. É não achar que o teatro vai morrer por causa disso. É achar que tudo agrega, que tudo vai contribuir para a gente poder se comunicar cada vez em quando. É, e olha, diante do que você falava, ainda me ocorreu uma coisa que eu acho, assim, é realmente uma fronteira muito gigantesca de alcance de todo o universo do teatro com todos os seus lados, né? Seu lado luz e sombra, que eu acho que a gente agora está sendo confrontado como nunca antes fomos. Então, uma coisa que é um fenômeno muito característico dessa nossa época são as celebridades digitais, né? Pessoas que, às vezes, com um perfil no Instagram, no Twitter, ou agora no TikTok, de repente, se tornam celebridades, menores de idade, de pessoas, assim, que com algum tipo de linguagem que eles criaram, que faz um sucesso repentino, né? Algum tipo de piada que viraliza e, de repente, se viraliza um perfil, um artista. Eu acho que a gente está sendo obrigado a lidar de uma maneira um pouco crua, né? E dura com um ciclo de vida que o teatro conhece há muito tempo, né? Assim, vamos dizer, no cinema, na música e, antigamente, no teatro, existia muito isso, né? De celebridades que viviam um ciclo, um ciclo existencial de estrelato e queda e, depois, alguns conseguem se reinventar e, né? Um retorno triunfal e, assim, são carreiras que passam por esse processo, né? São seres humanos de verdade que lidam com, né? Assim, vamos dizer, os dois lados do sucesso e eu acho que, nesse meio digital, esses dois lados do sucesso nunca foi uma... nunca foi tão afiado, nunca foi uma coisa, assim, tão cruel, né? porque as pessoas, elas disputam, elas competem cada like, cada coraçãozinho, cada comentário e cada visualização e, assim, eu acho que nunca foi tão imediato o feedback da relação da aprovação porque, antes, um ator não sabia se teve uma cena ou uma fala ou algo que ele disse ali que desagradou três pessoas num grupo de 300, mas hoje essas três pessoas vão lá e comentam na sua publicação, né? E aí recria todo um ciclo de jogo de forças, né? E eu acho que, assim, em síntese, o estresse de administrar a imagem que, às vezes, acontecia mais para quem era dessa área, né? Ou pessoas que, de certa forma, tinham que usar essa linguagem cênica, política, as coisas assim, mas hoje crianças, jovens, pessoas que não têm essa preparação, de repente, se transformam numa celebridade e entram nessa roda, né? Que é uma roda cruel, que ela te levanta e te derruba, né? E eu acho que isso é um outro desafio desse tempo, né? E o custo emocional que ele traz, ele é algo muito substancial, né? Muito pesado e que a gente, assim, vê que mesmo atores com carreiras não têm, às vezes, esse preparo para isso, né? O que você acha disso? Existe algum tipo de base, alguma sabedoria que o teatro acumulou ao longo da sua história que prepara o ator para essa roda? Eu acho que, assim, nós estamos agora mais do que nunca sendo chamados a saber quem é o personagem e quem é a pessoa. Porque a celebridade sempre é um personagem. Sempre. seja virtual ou seja aquele ator que tem uma carreira de 50 anos. Essa pessoa que a gente vê, essa celebridade que a gente vê na mídia nunca é a pessoa. E cabe a nós, a cada um, né? Saber fazer essa diferenciação. Porque é necessária para a sua saúde emocional, para as suas relações no dia a dia. Então, acho que a gente tem que se aprofundar nisso. É colocar aquela linha que se separa, né? Da celebridade e da pessoa. Quem você é de verdade, se autoconhecer e saber que aquilo muitas vezes é um produto. Essas celebridades mais assim, é favor, é um produto como qualquer outro. É algo que aparece no mercado, vende algumas coisas, depois é substituído por outra, é um produto. E você não pode se identificar com o produto e com a celebridade. A celebridade, ela te serve para algumas coisas. Principalmente para a pessoa, né? Que é uma pessoa pública, que é um ator, que é um músico. Lógico que é um nome, né? A celebridade te serve. Mas isso tem que estar sempre a serviço de você. Não você se perder nisso. É isso que dá cada vez mais claro, né? Às vezes isso pode estar confuso, ter uma nuvem, mas agora não tem, as coisas estão muito óbvias. Você só tem essa saída para você ter essa saúde emocional, de você saber se diferenciar. Então, eu acho que esse é o caminho. Pelo menos é comum, eu sinto isso. a busca de uma autenticidade nas redes e, vamos dizer, você precisa ter um centramento, algo mais firme dentro de você que transcenda esse jogo do algoritmo, porque senão você vai viver numa montanha-russa de emoções, ganhei um like, ganhei um dislike e aí você vai ficar perdido porque a multidão, cada um pensa de um jeito. Se você tentar agradar de um lado ou do outro, você vai ficar num ping-pong. Eu acho que você pode se preservar, por exemplo, você pode, existe a celebridade X e eu vou me corresponder, vou me comportar com a mídia, quase a celebridade, mas eu, né, na minha casa, com as minhas pessoas, no meu trabalho, eu sou essa pessoa. Então, você não precisa, eu acredito ser super autêntico, você mostrar inteiramente, né, porque hoje não existe mais a privacidade, mas enfim, mas você pode usar essa figura da celebridade pra se proteger um pouco, né, pra ter um mínimo de capacidade. Então, as pessoas, lá, ficam se relacionando com essa celebridade, tudo bem, tudo bem. O importante é que você saiba que essa é a celebridade e essa é você. Eu acho até bom que você não seja absolutamente autêntico, né, porque senão você vai ser muito invadido. Eu acho que você tem que, lógico, ser verdadeiro, não fugir algo que está absolutamente distante de você. Mas é como se fosse um avatar, sabe? A celebridade é um avatar. É alguma coisa que você coloca ali pra se corresponder com o grande público e pra você poder se preservar. Eu acho que assim é um caminho mais seguro. Sim, sim. bom, então, muito obrigado, Silvia, pela sua participação aqui nesse canal. A gente está aqui tentando reunir realmente pontos de vista e talentos pra reunir um leque, né, de habilidades, competências, ferramentas pra quem agora está aprendendo a viver pela internet, né? e eu acho que essa competência da presença, da intensidade da presença vai ser com certeza uma competência de sobrevivência, né? Vai ser vital, vai ser conhecimento vital pra muitas empresas, pra muitas organizações e muitas carreiras, né? E eu acho que o teatro e essa conversa que a gente teve a gente conseguiu mostrar bastante como que a coisa é muito mais simples, né? E mais impactante do que a gente está supondo, né? E bom, você quer deixar algum tipo de contato ou página, alguma coisa pra quem acompanhou checar os seus perfis e o seu material? Bom, primeiro eu quero agradecer pelo convite, pela conversa, porque foi muito bom, muito gostoso, porque a gente também vai seguir pensando na conversa, vai descobrindo coisas, isso foi muito bom. Eu não sei se eu gostaria de deixar o contato, eu gostaria, talvez ainda não, porque eu estou me inventando, então em breve vocês terão o contato meu, porque eu também durante esse tempo estou revendo páginas, estou revendo a forma que eu tenho de me comunicar com as pessoas. Então, em breve, depois eu terei um contato pra deixar com você. Bom, então é uma sábia escolha, né? Eu acho que espero que sirva de exemplo aí, se você não estiver pronto pra essa, né? Subir ao palco, melhor não subir, né? Porque não, assim, é um, o momento que a gente está vivendo mostra cada vez mais que isso não é brincadeira, né? A gente escuta assim, todo tipo de coisa, as pessoas falam as coisas pela internet, depois perde o emprego, porque, né? A política interna da empresa, etc. Então, eu acho que até nisso o teatro também é uma ferramenta que capacita a gente pra saber o risco que a gente pode assumir e o que não pode, né? Sim, porque todo mundo deixa, É algo muito comum, você termina uma conversa, uma entrevista, você deixa os seus contatos, mas eu também estou vivendo tudo, então aguarde a nova Silvia pra depois do isolamento. Então tá, então quando tiver a nova Silvia, a gente faz outra entrevista aqui e aí você apresenta seus novos projetos, né? A gente. Então, muito obrigado Silvia, muito obrigado quem acompanhou a gente até aqui, lembrando de pedir a sua curtida, que você assine o canal, compartilhe com quem você gosta esse conteúdo e dá uma olhadinha ali nos nossos links aqui embaixo, na descrição, pra saber como participar dessa rede, desse grupo colaborativo que está se formando aqui. Obrigado. Fui. Tchau. Obrigada. Obrigada.